Deus é o dono de tudo, ele faz o que ele quiser, ele é que determina o que é certo ou errado, justo ou injusto, e isso tem muitas implicações na sua vida. Graça e paz, bom dia, este é o tema do nosso Devocional de hoje. Vamos lá, Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam, porque ele a estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as correntes. Quem subirá o monte do Senhor ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida mentira. E aí por aí, a ideia aqui é mais até o versículo 2 mesmo hoje ainda, né? Ele, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe. A partir de amanhã a gente vai começar aqui no verso 3. Vamos nos deter aqui no verso 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, porque ele a estabeleceu. Ele é o dono de todas as coisas. Ora, por isso que ele determina o que é certo e errado, porque ele criou o mundo. No Jardim do Éden, Deus disse que Adão não poderia comer da árvore do conhecimento o bem e do mal. Comer seria errado. Por quê? Porque Deus disse. Simples assim. Se Deus dissesse, não pode comer da figueira, então não comer da figueira seria proibido. A ideia de justiça, de injustiça, isso é totalmente concebido em Deus. Se Deus não existe, nem existe certo ou errado. Eu tenho uma série aqui que você precisa assistir, é sobre ateísmo. Mas é dele que procede. Por exemplo, por que não pode um homem com um homem? Porque Deus disse que não. E se Deus dissesse que sim, aí poderia? Sim. Sim. Tudo tem a ver com ele. Ele é a justiça. Não é apenas que ele cria. Ele é a justiça. Ele é. Ele é. Lembra lá em Romanos, quando Paulo está debatendo sobre a predestinação? Que Deus predestinou os homens. E aí, ele diz que Deus escolheu quem ele iria salvar antes mesmo de os homens nascerem. E alguém pergunta, mas isso é correto? E aí Paulo retruca. Deus não pode fazer do mesmo vaso que ele quiser? Pode o vaso perguntar ao oleiro por que me fizeste assim? Ou seja, é irracional? Pode o vaso falar, não, eu não queria ser vaso. E aí, o oleiro retruca. Se eu não pegasse você, o barro, e desse forma a você, você nem existiria. Eu te criei. Eu faço com você o que eu quiser. A ideia de justiça e injustiça, não tem como separar isso do nosso Deus. Nossa noção mesmo de certo e errado vem de Deus. Por isso que, quantas vezes nós falamos, Nossa, será que é certo isso que Deus está fazendo comigo? Será que é certo isso que eu estou passando? A sua própria ideia de certo ou errado vem de Deus. Nem existiria se Deus não existisse. Se Deus não criasse você, você nem teria a boca para falar. Mas, Senhor, isso é certo? Por isso que o que Paulo está falando aqui parece absurdo. Não é que alguém, que o vaso fale, ah, eu não queria ser assim. É simplesmente um absurdo quando eu e você dizemos, ah, eu não sei. Eu não sei se isso é correto. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se o que Deus está fazendo comigo é correto. Ora, a sua vida, do jeito que está, o certo e o errado, tudo isso vem de Deus. Quantas vezes você não entende os caminhos de Deus em relação a você, você pode até achar que Deus está sendo injusto. Isso não existe. Isso é impossível. Isso é impossível. O que Deus disse é o correto, ainda que você não compreenda, ainda que você ache que parece injusto. O que Deus determina, tudo o que Ele determinou, é correto. Tudo o que Ele fez é correto. É correto. Por exemplo, Deus determinou que o assassinato, quando você, por exemplo, mata alguém, é pecado. Por que é pecado? Porque você não pode tirar a vida de outro. Mas Êxodo, o Antigo Testamento vai dizer que Deus, descreve Deus assim, eu mato e faço viver. Eu mato e faço viver. Por que quando você mata, você comete assassinato, e quando Deus mata, Ele não comete assassinato? Ora, matar é tirar a vida de outro. Por isso que, inclusive, na Bíblia, o suicídio é pecado também. Porque a sua vida não é sua. Então, você não pode matar a si mesmo. É pecado. Mas por que quando eu tiro, se eu tiro a vida de outro, ou a minha vida, eu estou pecando? Mas quando Deus tira, Ele não está. Ora, Ele não está roubando a vida de alguém. O assassinato é uma espécie de roubo. Você está roubando a vida de outra pessoa, impedindo que ela continue a viver. Deus não pode fazer isso. Porque a vida, tanto a minha e a sua, é dEle. Ele não pode cometer crime ao matar, ao tirar a vida de alguém. Afinal de contas, o sopro de vida que existe em mim e você é dEle. Nós é que estamos respirando o ar dEle. Percebe? Meu. Meu é o mundo. Minha é a terra. Eu falei disso ontem. Vou repetir. Quando eu entendi que Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Eu lembro quando eu estava aqui na minha cidade, eu queria mudar de cidade. E não acontecia as coisas. Não dava certo. E eu me submeti. Na minha batalha, como Jacó contra Deus, eu me rendi. O Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor estabelece o que é certo e o que é errado. É o Senhor. O Senhor é quem estabelece. Por isso eu estou aqui. Humilhe-se diante dEle. Ele é o dono de toda a terra. Ele é o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Humilhe-se diante dEle. Humilhe-se. Você respira o ar que Deus fez. O ar de Deus. Portanto, humilhe-se diante da poderosa mão do Senhor. Não importa a sua circunstância. Nada é injusto em relação a você. Deus não está sendo injusto em relação a você. Você pode ter certeza. Por quê? Ele determina o que é certo e errado. Afinal, o mundo é dEle. A sua vida é dEle. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, perdoa-nos porque tantas vezes somos malignos e depravados. Tantas e tantas vezes atribuímos imperfeição a Ti e não a nós. Tu, o incooptível, o que não pode pecar. Nós, toda injustiça, todo pecado, nos rebelamos contra Ti. Tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos transforme a cada dia. Gere em nós um coração quebrantado e humilde, como de uma ovelha, como do Salmo 23, que se permite ser guiado pelo Senhor. Ó Deus vivo e Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós e guia-nos no Teu caminho. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até amanhã.